Cadê o grito dos cachacelos de plantão aí? Todo mundo, vamos cantar com o furacão lá, valendo assim, ó Não tiro cor da mesa, ela vai caber sobe Tuvo bastante com a oitava saideira Espera um pouco mais, faz forte, faz Que eu estou, eu não sei de nada Escapou no mundo, cadê meus camaradas? É a minha espécie, pra mim, a minha espécie, pra mim, a mamãe Vê a ser uma melodia, me ama a ser o que é, me dá pra fechar Tá tudo maravilhoso aqui, vai ser me abençoado, não tiro outra vez Pela lá, cabeçadeira, no mostrante, com a oitava saideira Ou você não tem, mas tem pouco marado Podeu, só, deu, só, cadê o grito da galo chanda aí? Me chama no fone, mas a porra É a minha espécie, pra mim, a minha espécie, pra mim É a minha espécie, pra mim, a minha espécie, pra mim Ação do cara, sempre me vem com a vida O que eu quero é dançar, com a folia Ação do cara, com o mundo sempre parada Ação da gaita, que toca a minha bandeira É, 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 eu nasci na batucada Na pôr de tiada, se brinca, só nem presta, não saia É, é, na maça ir embora, carona Seu lanceiro e chame não pra dançar Pensem no parque eu vou Eu vou, eu vou, eu vou dançar Pensem no parque eu vou É lenta, é lenta, é lenta, é lenta, é lenta Pensem no parque eu vou Que te abertou, nossa te abertiza Na vida contra a terra do sol velho A conta que destaca, não perca o que fiz Não se voou do peixe, mas sou feliz Que te abertou, nossa te abertiza Na vida contra a terra do sol velho A boca de Deus está perdendo Que me dá pra ser louco Mas tô feliz Os bravos novos são um escudo Que tá escondendo Amado Batista e o pau daqueleão E trabalhar o meu é um cacete Fazer só para o meio de foguete A boca de Deus está perdendo Os bravos novos são um escudo Que tá escondendo E trabalhar o meu é um cacete Fazer só para o meio de foguete